O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu nesta quinta-feira um alerta de chuvas intensas em todas as regiões do estado de Rondônia. O alerta laranja indica chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos intensos, que podem chegar a 100 km por hora. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, na região do Vale do Aguaporé e da Ponta do Abunã, pode ocorrer chuvas a qualquer hora do dia. O CIPAM prevê que na capital deve ocorrer pancadas de chuvas, acompanhadas com trovoadas, entre a tarde e a noite. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.